O pessoal que veio pescar patinga hoje também, ó, não voltou vazio, galera, ó, ó isso aí, ó, ó, mostrar pra vocês aí, ó, ó, ó o tamanho das brutas lá, ó, é isso aí, ó, oito patingaça aí, ó, é isso aí, ó, oito patinga tá levando pra casa, é isso aí, ó, não voltou vazio, só depois do almoço, só depois do almoço, ó, é isso aí, ó, chegou tarde, oito patinga aí, catou duas tilapia lá, né? Duas tilapia, duas tilapia e oito patinga, é isso aí, galera, ó, tem que pescar, tem que pescar.